Por onde começar a estudar Freud e larga de ser mentiroso? Algumas das mentiras clássicas que te atrapalham nos estudos de Freud e na continuidade desses estudos. Uma das mentiras clássicas é a seguinte, vou começar a ler a obra de Freud inteira partindo dos estudos sobre histeria. Não, você não vai. E eu também já fiz muito isso, participava de grupos de estudos lá no começo da faculdade, lá na São Marcos. O pessoal se reunia, vamos estudar Freud desde os estudos sobre histeria e vamos seguindo. Até hoje não passamos, sei lá, o terceiro caso aqui. Outro tipo de mentira que eu escuto muito é quem diz que já leu as obras completas. Nesse caso a mentira geralmente é para as outras pessoas. Ler as obras de Freud por cima já é muito trabalhoso, agora imagina estudar as obras completas. São pouquíssimas as pessoas que eu conheço que realmente estudaram as obras completas. E não precisa ir muito longe não, não precisa pensar nas obras completas. Quer ver um clássico da mentira? Interpretação dos sonhos. Um livro que quase ninguém estudou ao tamanho dele. Eu disse estudou, você pode ter ido por cima. Mas que muita gente fala assim, ah, conheço muito bem a interpretação dos sonhos. Dica para ajudar na sua mentira. Para fazer uma média, fala assim, já li e o mais importante, capítulo 7. Porque lá o Freud apresenta a primeira tópica inconsciente, pré-consciente e consciente. Eu falei de mentir para si mesmo com estudo sobre histeria. Falei de mentir para os outros com interpretação dos sonhos. Mas tem um aqui que é mentira para os dois lados, para você mesmo e para os outros. Que é o ego e o id. Quase ninguém que eu conheço realmente estudou esse texto. Inclusive eu. Eu descobri só no mestrado o quanto eu não sabia Freud e o quanto eu não tinha lido esse texto. Sabe por quê? Desde o primeiro dia na faculdade, id ego, superego, id ego, superego. Ah, o diabinho, o anjinho, a pessoa no meio, etc. Eu tinha na minha cabeça que é isso. Ah, id ego, superego. Claro. Até que no mestrado tinha um capítulo em que eu precisava trabalhar o id ego. Eu sentei para estudar. E aí eu vi o quanto é difícil e trabalhoso. Minha sugestão para você parar de mentir para você mesmo, para os outros e para você e para os outros é você começar a estudar com o texto chamado Compendio de Psicanálise ou Esboço de Psicanálise. Depende da tradução que você pegar. Na faculdade, nas aulas de introdução a Freud, eu sempre usei esse texto com os meus alunos, isso desde 2011. E por quê? Porque é o último texto do Freud e ele faz ali um resumo de toda a sua teoria e ensina como se estrutura a clínica psicanalítica e o processo psicanalítico. E confesso que eu não entendi porque nenhum professor lá no passado me indicou esse texto ou apresentou para a gente esse texto para começar por aí. Só que assim, pegou esse texto, não pode mentir e nem ter preguiça. É necessário sentar e estudar. Inclusive, até você que não gosta da psicanálise. Sim, você mesmo aí que vive falando mal de psicanálise. Você que é de outra abordagem, mas que não consegue validar essa abordagem por ela mesma, pela qualidade dela e que precisa usar a psicanálise, ou melhor, a crítica à psicanálise para alavancar a sua abordagem. Sugestão, use esse texto aqui. Você pode fazer uma crítica mais fundamentada e vai poder alavancar a sua abordagem. Então, de tudo isso aqui, comece com o pêndio de psicanálise.